Fala galera, e aí tudo certo? Beleza? Tranquilo? Estou de volta, mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês uma coleção que eu fiquei atrás assim por muito e muito tempo, querendo essa coleção aqui, até que enfim né, eu consegui colocar aqui na coleção. E antes da gente conhecer todos os detalhes, roda a vinheta! Bom, e se você é novo aqui no canal, acabou de chegar aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva aí né, para dar aquela força, aquele apoio aqui para o Cinefilia. Bom pessoal, como eu estava comentando, essa aqui é uma coleção que ela está um pouquinho assim, chatinha de encontrar né, já está um pouquinho rara aí, você procura e quando você acha, é um preço bem alto também né, que é a coleção do Loucademia de Polícia, são sete filmes, eles foram lançados individualmente e também foram lançados dentro de um box, dentro de uma caixinha né, e essa aqui eu acabei comprando, foi individualmente mesmo, comprei no Shopee né, conversei lá com o vendedor, ele foi comprando realmente individual, uma por uma né, e aí ele se desfez da coleção e eu acabei conseguindo comprar tá. Até o momento eu assisti só o primeiro e o segundo, quer dizer, estou revendo né, eu acredito que eu já tenha assistido uma boa parte deles quando passou lá na TV, eu lembro bastante do primeiro né, que eu assistia bastante, os outros eu tenho que realmente assistir para relembrar. E até o momento, como eu comentei, assisti o 1 e o 2 e eles estão com a dublagem da Herbert Richards, tanto o primeiro e o segundo que eu assisti, está com a dublagem da Herbert Richards, tá bom? Olha só pessoal, como que ficou aqui né, a arte da capa, eu vou mostrar um pouquinho rápido porque são sete filmes né, e eles seguem basicamente os mesmos padrões aqui né, olha só aí o que tem de informações especiais, o que tem de extras né, você pode pausar o vídeo se quiser ver com mais detalhes, e olha só que grandiosidade hein, o áudio português aqui ele tá no 1.0 né, mas também não podemos reclamar porque o inglês e o espanhol também tá no 1.0 ali né, tá escrito ali ó, DTS HD Master, áudio em inglês né, 1.0, mas assim tá bem legal o áudio assistir normal, assistir dublado né, pela nostalgia aí, pra relembrar realmente do filme. Então esse aqui foi o primeiro, olhem só o segundo, como que ficou, a primeira missão, então esse aqui, já lá eles estão se formando né, policiais aqui eles já estão formados, esse aqui é um sarro né, todos os sons que ele consegue fazer aí com a boca, é muito legal, então como eu comentei também dublagem, são filmes curtos né, de 1h27, 1h30, são filmes assim, que você assiste rapidinho né, são filmes leves aí, bem tranquilo. Então tá aqui o Loucademia de Polícia 3, de volta ao treinamento, tem esse aqui, eu já não lembro muito bem dele, tenho que assistir, relembrar, tá vendo ó, todos eles seguem aí basicamente os mesmos padrões ó, e tem alguns extras ó, tem making of, tudo certinho, eu não sei se as edições que foram lançadas em DVD, porque foi lançada toda a coleção em DVD também né, eu não sei se aquela lá tem extras, e se todos eles tem dublagem, acho que dublagem tem né, eu só não sei se tem extras, que eu não, realmente não pesquisei sobre, aqui tá o quarto filme né, O Cidadão Se Defende, olhem só, as capas bem divertidas né, então tá aqui, parte de trás, olhem aí as informações, também né, com dublagem, tudo certinho, e o disco ó, todos eles são esse disco preto né, da Warner Bros aí, todo, todo preto, aqui tá o quinto, Missão Miami Beach, olha só, foram aprontar algumas lá em Miami então né, aqui a lombada, olha só o que temos de extras, temos lá o making of, trailer de cinema, 89 minutos né, a arte do disco também toda preta, bem conservadas as edições né, acho que o vendedor falou pra mim que tinha assistido uma vez ou alguns aqui, ele nem tinha assistido, Academia de Polícia 6, Cidade em Estado de Sítio, olhem só, na cor meia laranjada né, laranja, também tem o making of, 83 minutos, e a arte do disco, e chegamos aqui, finalmente no último né, o sétimo, Missão Moscou, olhem aqui, então é o padrão né, no padrãozinho, mas só o Tenente voltou né, no segundo filme ele não aparece, aqui ele voltou, também com o making of, 82 minutos né, dublado certinho, e olha só a arte do disco. Bom pessoal, então era isso aqui, queria compartilhar com vocês aí, até que enfim, depois de muito tempo à procura, muito tempo esperando né, eis que eu consegui pegar aqui a coleção do Loucademia de Polícia. E agora eu queria ouvir aí a opinião de vocês, vocês conhecem esses filmes aqui, já assistiram, gostam, não gostam, comenta aí, vamos trocar nossas opiniões aí né, vamos bater um papo sobre esses filmes aqui, beleza? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo do vídeo, não esqueça de avaliá-lo, muito obrigado por terem assistido, aquele abraço e até o próximo. Tchau. Tchau.